Glórias a Deus, aleluia, vamos continuar adorando, exaltando e glorificando o nome santo do nosso Deus Sabemos que estamos num culto, num culto missionário essa noite Onde nós temos o nosso dever e a nossa obrigação todos os dias de orar para os missionários De orar para as pessoas que estão pregando a palavra do Senhor Oremos, Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial Meu Deus querido, meu Deus amado e maravilhoso, ó Pai Onde nós estamos aqui esta noite, querido Espírito Santo de Deus Te apresento, Pai, cada missionário nas Tuas mãos Ó querido Espírito Santo, que o Senhor possa, Pai, visitar a cada um dos Teus filhos nesta noite Meu Deus querido, meu Deus amado e maravilhoso Continua, Senhor, estendendo as Tuas mãos sobre cada vida, Pai amado Ao Teu servo também, Senhor, que vai transmitir a Tua palavra esta noite O Senhor possa usar conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade Para trazer a Tua palavra, não aqui que nós queremos ouvir, Senhor Mas aqui cada um de nós precisamos ouvir esta noite Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus, amém Eu saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus Capítulo 18 E o verso 18 e o verso de número 19 Bendito seja para todos sempre o Santo Nome do Senhor Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus Capítulo 18, verso 18 e o verso 19 Quem encontrou, dá um sinal com amém Amém Em verdade, vos digo Que tudo o que ligares na terra Será ligado no céu E tudo o que desligares na terra Será desligado no céu Também vos digo Que se dois de vós Concordarem na terra Acerca de qualquer coisa que pedirem Isso lhe será feito Por meu Pai Que está no céu Vamos todos nós Vamos todos nós juntos Lermos o versículo 19 Em uma só voz Vamos lá Também vos digo Que se dois de vós Concordarem na terra Acerca de qualquer coisa que pedirem Isso lhe será feito Por meu Pai Que estás no céu Podem-vos se assentar Este versículo da palavra do Senhor Para a nossa Consideração Nesta noite Hoje nós estamos num culto Considerado como um culto Missionário Missão É feito De várias formas Missão se faz com os pés Daqueles que vão Missão se faz com as mãos Daqueles que contribuem E missão se faz com os joelhos Daqueles que oram Daqueles que intercedem Em prol daqueles que estão indo para o campo Para fazer a obra do Senhor A primeira pessoa que chega Ao campo missionário A primeira coisa que chega ao campo missionário Quando alguém vai ser enviado Vai ser levado para o campo missionário A primeira coisa que chega É a oração A oração ela vai na frente Ela vai abrindo as portas Quando o missionário Ele é chamado Para poder Estar indo para o campo missionário Primeiramente a igreja ora Primeiramente a igreja Começa a pedir ao Senhor Uma direção Para poder estar enviando Aquela pessoa Quando aquela pessoa É enviada E vai para o campo Ela já está coberta Da oração Da igreja Eu quero Nesta noite Com a ajuda do Espírito Santo Dentro deste texto Que nós lemos Falar A respeito De algo maravilhoso O poder Que há Na oração O poder que há Quando nós oramos Quando nós buscamos A face do Senhor Quando nós buscamos A presença do Deus Todo poderoso Existem algumas coisas Importantes Em nossas vidas Que nós conseguimos viver Sem elas Tem algumas coisas Que são importantes Mas nós conseguimos Viver sem elas Por exemplo Nós podemos Viver Sem fazer uma viagem Que talvez seja importante Nós conseguimos viver sem ela Se nós não vamos Nós ainda conseguimos viver Nós conseguimos Viver Sem Às vezes não termos um carro Que às vezes é algo importante Para nós Para ir de um lugar Para o outro Mas nós conseguimos viver Sem um carro Nós conseguimos viver Sem várias Outras coisas Mas existe também Umas coisas necessárias Que eu não consigo viver Sem elas Existe algo Que é necessário Para as nossas vidas Que eu não consigo viver Sem elas Exemplo Eu não consigo viver Sem comer Se eu não comer Se eu não comer Eu vou desfalecer Eu vou morrer Eu não consigo viver Sem beber Se eu não beber Eu vou começar A ficar desidratado E o meu corpo Ele vai Desfalecer São coisas Que são necessárias Para a nossa vida Nós não vivemos Sem o alimento Nós não vivemos Sem a bebida Sem a água Para o nosso corpo Físico Existem outras coisas Que são necessárias Mas nós vivemos Sem elas Também Nós conseguimos viver Sem elas Se você não pode Você arruma um outro meio E consegue viver Sem essas coisas E quando eu olho Isso aqui Para o lado espiritual Eu começo a observar Que nós somos Criados por Deus Com o intuito Com o propósito De enaltecer o nome dele De glorificar o nome dele De exaltar o nome dele Que é santo Digno de toda honra E de toda glória Quando nós levamos Isso para o lado espiritual Nós vamos entender Que se nós não orarmos Nós vamos morrer Se nós não buscarmos A beber da água Que é a palavra de Deus Nós vamos morrer Também espiritualmente Então nós observamos Que são coisas Que são necessárias Que nós dependemos dela Para poder viver E quando se fala A respeito de orar Quando a Bíblia Ela está dizendo A respeito de oração O que é orar Muitas das vezes Nós pensamos que orar É dobrar o joelho Começar a falar 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 E ir falando Isso não é oração Oração Você tem que falar E tem que ouvir Você tem que ouvir Com quem você está falando Você tem que ter Uma resposta Daquele a qual você Está falando Não adianta você Falar sem sentido Sem ouvir a direção Daquele que está Sentado no trono E está te respondendo A sua oração Então quando você ora Você também tem que ouvir A voz daquele Que está conversando Com você Daquele que está Falando com você Você tem que entender Que este Deus Ele ouve a sua oração E ele responde A sua oração Ele fala com você Também Quando nós olhamos Para a Bíblia Nós vamos observar E nós vamos ver Que até os anjos Oram Até os anjos Falam Com Deus Até os anjos Conversam com Deus Quando você vai Para dentro da Bíblia Você vai encontrar Os anjos Dizendo Santo 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 É o Senhor Dos exércitos Toda terra Está cheia Da sua glória Quando você entra No livro do Apocalipse Você vai ver Os anciões Começarem a engrandecer E exaltar O nome Do Todo-Poderoso Então nós aprendemos E observamos E vemos Que também Aqueles que estão No céu Juntamente com Nosso Deus Todo-Poderoso Eles oram Eles invocam O nome do Senhor Eles buscam A presença Do Deus Todo-Poderoso Mas nós observamos Que nós encontramos Algumas dificuldades Para poder Orar Nós encontramos Algos que muitas das vezes Nos impede De podermos Conversar com Deus De podermos Falar Com Deus Nós vamos olhar Para dentro da Bíblia Nós vamos ver Homens Que tinham uma vida De oração Homens que falavam E Deus respondia Homens que conversavam E Deus dava resposta Por aquilo que eles Estavam falando Por aquilo que eles Estavam conversando Quando a Bíblia Ela nos fala A respeito de Adão Nós vamos ver Que Adão Quando foi criado Ele foi feito Como a coroa Da criação Ele foi feito Por Deus Com um propósito Sobre a face Da pé E o propósito De Deus Era que Adão Viesse Ser um exemplo Sobre a face Sobre a face Da pé Nós vamos observar Dentro do texto No livro do Gênesis Nós vamos ver A Bíblia nos relata A Bíblia nos mostra Que quando Deus Cria Adão Deus Ele desce No jardim E fala com Adão Face a face Observa bem O que eu estou falando Com você A Bíblia diz Que Deus vinha E conversava Com Adão Não era Adão Que ia conversar Com Deus Era Deus Que vinha E conversava Com Adão Deus falava Com Adão A Bíblia diz Que toda a viração Do dia Deus descia Até o jardim Ao homem Que ele tinha criado Ao homem Que ele tinha feito A sua imagem A sua semelhança Ele vinha até ali Para conversar Com Adão A Bíblia não fala A forma teofânica Que Deus se apresentava Até Adão Mas a minha mente De pregador Me leva a entender Que Adão Que Deus Vinha da mesma forma De Adão Porque a Bíblia diz Que nós somos A imagem E a semelhança Dele Então Deus descia Vinha até a terra Falava face a face Com Adão Conversava com Adão E quando Deus descia Para conversar com Adão Adão chegava Até Deus E começava a contar Para Deus Tudo o que havia se passado Tudo o que havia acontecido Quem sabe A Bíblia diz Que Adão Deu os nomes A todos os animais Sobre a face da terra Quem sabe Adão Quando Deus Apresentava Chegava até a ele Ele chegava Dizendo Senhor Sabe aquele animal Que tem um pescoço Grande Cumprido Hoje eu dei o nome Para ele E fala o nome Daquele animal Para o Senhor Ele chega a dizer A girafa A alegria Que Adão tinha Era de expressar Para Deus Aquilo que ele Estava fazendo É desta forma Conosco Quando os nossos filhos Vão os primeiros dias Para a escola Quando os nossos filhos Começam a fazer As primeiras coisas E começam a aprender As primeiras coisas Eles vêm correndo Até nós E chega a dizer Eu aprendi isso Eu aprendi aquilo Eu aprendi aquilo outro A alegria dele É contar O que ele aprendeu É isso que Deus Está querendo de mim É isso que Deus Está querendo de você É isso que Deus Está querendo de nós É nós contarmos Para ele Aquilo que nós Aprendemos Aquilo que nós Sabemos fazer Diante da presença Do Deus Todo poderoso Mas nós sabemos Também Que existe Alguns inimigos Que nos impede De falar com Deus Existe alguns inimigos Que nos impede De chegar Diante da presença Do Senhor O primeiro inimigo Que nos impede De chegar Diante da presença Do Senhor Se chama Diabo Ele não nos deixa Ele não quer Que nós chegamos Até a presença Do Senhor Porque ele sabe Que no momento Que você ora Que no momento Que você começa A conversar com Deus Ele sabe Que através Daquele diálogo Através daquela palavra Vão sair Um renovo Para a sua vida Vai sair Uma transformação Para a sua vida Ele sabe Que quando você Começa a falar Quando você Começa a conversar Com Deus Ele não pode Interferir Na sua vida Ele não pode Entrar Na sua vida Ele não pode Te derrubar Porque você Está debaixo Da mão Do Todo poderoso Você está guardado Debaixo da mão Do Onipotente Do Santo Do Fiel E Tremendo E ele sabe Perfeitamente Perfeitamente Diz Porque ele estava lá Juntamente com Deus Ele dialogava Ele conversava Ele conversava com Deus Ele conversava com Deus Quando você vai lá Para o capítulo 28 De Ezequiel Você vai observar Quando a Bíblia Está falando A respeito Do Rei O Tiro É um simbolismo De Lucifer De Satanás Ali você vai observar Que ele era Um querubim ungido Ele pegava As pedras Afogueadas E levava Até o trono Até a presença De Deus Porque naquele tempo Quando se fazia isso Antes da criação Do homem Antes de colocar O homem Sob o jardim Lá no jardim Já tinha As pedras Afogueadas Essas pedras Afogueadas Simbolizavam A glória Inaccessível Do Deus Todo-Poderoso E a Bíblia diz Que o querubim ungido Ele estava ali Ele administrava Aquilo Pegava as pedras Afogueadas E levava Até o trono De Deus Mas a Bíblia diz Que até o dia Em que achou Iniquidade Em ti O que que eu vejo aqui Quando eu olho Para dentro Deste texto Na Bíblia Quando eu começo A observar A seca deste texto Porque ele já estava Maquinando em seu coração Que a glória Não poderia ser Só de Deus Ele queria também Uma parte Para ele Ele começava a tirar Uma parte Para ele Por isso Então nós vamos Observar E nós vamos ver Que ele Perde Perde a sua Majestade Ele perde O seu trono E é lançado Para esta baixa terra E quando ele é lançado Agora quando ele Olha para você E vê você Orando Vê você Conversando com Deus Ele sabe Que ele não pode Ter mais Essa comunhão Ele sabe Que ele não pode Mais falar E quando você fala Ele sabe Que vem do céu Um poder Sobre a sua vida Vem do céu Uma transformação Sobre a sua vida Para mudar A sua história Para mudar A sua família Para mudar A sua casa Existe Várias coisas Que nos impede De termos tempo Com o nosso Deus De termos tempo De estarmos perto Do Senhor Esses dias Que nós estamos vivendo De um mês Para cá Todas as mensagens Que eu tenho ouvido Alguém pregar Ou alguém falar Está voltada Para este tema Nós Estamos esquecendo De buscar A face Do Senhor Nós não estamos Tendo tempo Para buscarmos A face Do Senhor Algumas coisas Que nos impede São as nossas Ocupações Nós não temos tempo O dia tem 24 horas E nós Às vezes pegamos Aquele versículo Se não me foge A mente Lá de Mateus E chegamos A dizer sim Mas por causa Da iniquidade Os dias Estão sendo Abreviados E nós começamos E nós começamos Tempo É nós É nós que não Tiramos uma hora Para o nosso Deus É nós que não Temos tempo Para poder dialogar Com o nosso Deus Chegar perto De Deus E mostrar As nossas Necessidades Quando Quando às vezes Chega a hora De nós Irmos Falarmos Com Deus Tem uma visita Vamos visitar Alguém Vamos Na casa De alguém Vamos Fazer Alguma coisa Sempre Nós Colocamos Algo Na frente Em vez De falar Com o nosso Deus Em vez De buscarmos A presença Do nosso Deus Uma outra Coisa Que muitas Das vezes Faz com que Nós não Oramos É porque Nós pensamos Que orar Sozinho Não vai fazer Efeito Nenhum Muitas das vezes Nós pensamos Assim Eu orar Sozinho Não vai ter Efeito Não vai acontecer Nada Mas eu tenho Uma resposta Para você Nesta noite A Bíblia Diz Que a oração De um justo Ela pode Muito Em seus Efeitos Quando você Ora O céu Se abre Quando você Ora Deus se levanta Do trono E começa A olhar Para a sua vida Sobre A face Da terra Porque a oração De um justo Ela move O céu Deus trabalha De uma forma Sobrenatural Nós podemos ver A respeito De Moisés A Bíblia diz Que quando Moisés No capítulo 14 Do Êxodo Ele estava Com o povo Na frente Do mar vermelho A Bíblia diz Que Moisés Estando no mar vermelho O povo começou A dizer E a murmurar Por que nos trouxe Até aqui Para poder morrer Moisés Em vez do povo Estar em coletivo Buscando a presença Do Senhor Eles correm Até Moisés E começam a dizer Por que nos trouxe Até aqui Para morrer Moisés sai a parte Começa a falar Com Deus Ele começa a orar Só Com Deus E quando Moisés Começa a falar Com Deus Deus olha para Moisés E diz Moisés Por que clamas A mim Moisés Manda o povo Marchar Manda o povo Ir Moisés Porque eu já ouvi A tua oração Eu já ouvi O teu clamor Eu já ouvi A tua petição Eu estou abrindo o mar Para o meu povo Poder passar A pés Enxuto Nós vemos homens Na Bíblia Que oraram E a oração deles Transformaram vidas Mudaram situações Nós vamos encontrar A oração de Abacuque Nós vamos ver Abacuque orando Pedindo misericórdia Nós vamos encontrar A oração De Abraão Nós até aprendemos Hoje na escola dominical Que o homem Como Abraão Só Orando E a Bíblia diz Que ele foi chamado Amigo De Deus Sabe o que é isso? Quando você fala Com Deus Quando você conversa Com Deus Você se torna íntimo Você se torna amigo Ele sabe o seu nome Talvez você Diz assim Mas pastor Deus sabe Meu nome Ele sabe Mas quando mais Você fala com ele Ele sabe a hora Que você vai chegar Perto dele Ele já sabe o momento Que você vai se aproximar dele Para estar diante Da presença dele Adorando o nome dele Exaltando O nome dele Que é santo Justo E poderoso Nós vamos encontrar Vários homens O tempo não dá Para falar Eu estou resumindo Nós vamos encontrar Vários homens Dentro da Bíblia Como Elias A Bíblia diz Que ele orou só Contra Oitocentos e cinquenta Profetas Pensa bem Hoje aqui Nós devemos Estar aqui Com sessenta pessoas Setenta Mais ou menos Se todos nós Falarmos Numa só voz Sem microfone Com voz alta Muitas pessoas Vão ouvir Se um só falar Alguns vão ouvir Mas se todos falarem Eles vão ouvir O som Mais forte Mais relevante E a Bíblia diz Que os oitocentos e cinquenta Profetas De seis da manhã Até o meio dia Eles diziam Baal Responde-nos Baal Manda fogo Baal Manda poder Baal Queima o holocausto Mas a Bíblia diz Que Baal não Respondeu Baal não teve resposta Para aqueles homens Aí agora Elias chega Diante do povo Olha para o povo E diz assim Chegai-vos Até a mim E quando Elias chega O povo chega Até Elias A Bíblia diz Que ele repara O altar Que estava Quebrado A primeira coisa Para Deus Ouvir a sua oração E te responder O altar Tem que estar Consertado Porque com o altar Desconcertado Deus não Responde Você fala E não ouve A voz de Deus Se você não está Ouvindo a voz de Deus É porque o seu altar Está desconcertado Elias Conserta O altar Que estava Quebrado Quando ele Conserta o altar Ele coloca A lenha Sobre o altar Só que Elias Faz mais uma coisa Ele pede Para buscar Água Olha o que Elias Pede Ele manda Buscar água Se Oitocentos e cinquenta Homens Estavam Estavam Clamando Para mandar Fogo Sem água Sem a lenha Está molhada E não veio Fogo Um homem Sozinho Agora vai Orar E manda Buscar Água E julgar Sobre o altar E sobre a lenha Quando eu li Isso aqui na Bíblia Eu comecei A pensar Por que que Elias Ele pediu Que buscasse Em água Você se lembra Que não havia Água Nos ribeiros Os ribeiros Estavam secos Havia se secado Sabe aonde Eles foram Buscar água Eles foram Buscar água No mar Eles andaram Uma distância Longa Para buscar água E colocar sobre o altar Jogar sobre aquela lenha Jogar sobre aquela lenha Demorou um tempo Buscaram E jogaram A Bíblia diz Que a água Ficou ao redor Caiu na lenha E ficou ao redor No poço Que havia feito Para que a água Ali ficasse E eu comecei a perguntar A Deus Por que daquela água Sabe o que Deus Falou comigo Porque Deus Não opera Em altar Que está sujo A água Simboliza a presença Do Espírito Santo A água Simboliza a presença Da palavra De Deus Aonde está a palavra A purificação Aonde está a presença Do Espírito Santo A transformação Sobre A nossa vida Quando Ele Vai mandar Buscar água Sabe por que? O altar Estava sujo O altar Tinha sangue E o sangue Que estava derramado Sobre o altar Pertencia a baal Não era para Deus Era para Baal Ele manda buscar água E lavar o altar Que estava sujo E a Bíblia diz Que quando Ele Caba de jogar a água Ele faz uma oração De cinquenta A sessenta segundos E Deus manda Fogo do céu Consome aquele holocausto E lambe toda a água Que estava ao redor Sabe o que é isso? Quando você ora Deus Ele te vê Quando você fala Deus Ele está te vendo Quando você tem intimidade Nada te toca Nada vem sobre a sua vida Nada te impede De receber a bênção de Deus Sobre a sua vida Nós poderíamos falar Nós poderíamos falar Mais de alguns homens Mas a Bíblia diz Que a oração de um justo Ela pode muito Em seus Efeitos Ela pode muito Mas eu acabei de ler um texto Que fala Em verdade Em verdade vos digo Que tudo que ligares na terra Será ligado no Vocês prestaram atenção O que ligar aqui Vai ser ligado Lá no céu O que você fala aqui com Deus Está sendo ligado lá no céu Mas a Bíblia diz Que tudo que nós desligarmos Aqui Vai ser desligado lá no céu Sabe o que está acontecendo? Tem muitas pessoas Que estão desligadas aqui E não chegam lá Porque ele não está ligado lá Ele está ligado só aqui Ele não está ligado no céu Ele não está com a vida Com intercessão com o céu Ele liga nas coisas terreno Ele liga nas coisas do mundo E não liga nas coisas celestiais E Jesus ele continua dizendo Também eu vos digo Se dois de vós Concordarem na terra Acerca de qualquer coisa que pedirem Isso lhe será feito por meu Pai Que está no céu Quando a Bíblia está falando Ligar Quando a Bíblia está dizendo Esta palavra ligar A Bíblia está dizendo Aquilo que você amarrar aqui Será amarrado lá no céu O original está dizendo Aquilo que você amarrar aqui Vai ser amarrado lá no céu Você já viu Quando você vai expulsar um demônio Você fala assim Você está amarrado Em nome de Jesus Por quê? Quando você fala Está sendo amarrado lá no céu Para você entender Você vai fazer uma ligação elétrica Você vai pedir a CEMIG Você coloca o padrão Vai pedir a CEMIG Para fazer a ligação Não é a ligação que você pede para fazer? Sim ou não? O que que eles fazem? Amarra o fio E traz E coloca a luz Sabe o que Deus está dizendo? Ele quer amarrar no seu coração Ele quer amarrar na sua vida Ele quer trabalhar através da sua vida Ele quer agir através da sua vida Então nós observamos aqui Que a oração em coletivo Ela pode muito Em seus efeitos A Bíblia está dizendo Tudo o que nós ligarmos aqui Será ligado No céu Tudo o que nós buscarmos aqui Juntos Nós vamos receber Do nosso Deus Que está No céu É bênção É promessa dele Para as nossas vidas Nós vamos ver um exemplo disso No livro do Atos Dos apóstolos Você vai encontrar A Bíblia diz que eles tinham pegado a Tiago Tinha matado a espada E eles vendo que alegravam o povo Eles pegam Pedro E levam também Para a prisão Mas a Bíblia diz que a igreja Unanimemente Fazia a oração Em prol De Pedro A igreja estava intercedendo Em prol De Pedro E a Bíblia diz que Enquanto a igreja orava Deus se levantou Do seu trono Ele enviou Um anjo Dentro do cárcere Livrou Pedro da prisão Abriu o cárcere Abriu as portas Pedro sai Do lado de fora E ele sem entender O que estava acontecendo Ele vai até a casa Aonde estava sendo feita A reunião Na casa de João Marcos Quando ele chega Até a casa de João Marcos Ele chama A Bíblia diz que uma menina Por nome de Rod Vem atender a porta E ela vê que é Pedro Que está do lado de fora Ela entra correndo E começa a dizer O irmão Pedro Pastor Pedro Está do lado de fora Os que estavam orando Diziam não Pedro está preso E Pedro continua Chamando Quando eles veem Pedro Eles começam a observar Que através da sua oração Deus havia dado Livramento Para Pedro Tem pessoas aqui Que está recebendo Livramentos É porque tem alguém Orando por ele Tem pessoas aqui Que está tendo Uma vida bem sucedida Porque ainda tem alguém Que está orando por ele Tem pessoas aqui Que ainda está de pé Porque ainda tem alguém Que está orando por ele Tem alguém Que está intercedendo Em seu favor Nós vamos encontrar No antigo testamento Josafá A Bíblia diz que os amomitas Vieram contra a nação de Israel Os demais ali se levantaram E vieram contra o povo de Israel Alguém traz a notícia Para Josafá E diz E diz Ó rei Aí vem as nações Contra ti Josafá A primeira coisa Que ele faz Ele prepara A congregação Ele junta o povo E vai buscar A face Do Senhor Ele vai buscar A presença Do Senhor E a Bíblia diz Que enquanto eles Estavam orando Deus levanta um Dos filhos Que estavam ali E este Começa a falar No Espírito do Senhor E olha Para Josafá E diz Ó rei Josafá Nesta peleja Vós não tereis Que pelejar Porque o Senhor Pelejará Por vós A sua oração Quando você se ajunta A Bíblia diz Se dois de vós Concordarem na terra Acerca de qualquer coisa Será aceito Por vosso Pai Que está no céu E aqui não é um Aqui não é dois Aqui são vários Se nós concordarmos Com Deus Acerca de uma coisa Será aceito Por nosso Deus Que está No céu Outro exemplo Para me encerrar Atos dos apóstolos Capítulo primeiro Ou capítulo segundo A Bíblia vai dizer Que eles estavam Unanimemente Em uma só Oração Dizendo Senhor Manda a promessa Senhor Manda o batismo Com o Espírito Santo A Bíblia diz A Bíblia diz Que estavam Cento e vinte Pessoas Numa única Voz Pedindo ao Senhor Que mandasse Fogo do céu E a Bíblia diz Que foram Vistas por eles Línguas Repartidas Como o que De fogo Sabe o que eu quero dizer Para mim E para você Nesta noite Hoje eu estou Pregando calma Para você entender Isso que Deus Falou comigo Na madrugada Quando eu estava Orando Deus me levou Nesses versículos Todos E Deus Começou a falar Comigo Que muitas Das vezes Nós Não queremos Nos colocarmos Na posição De Deus Nós não queremos Estar diante De Deus Nós as vezes Queremos criticar O A Queremos criticar O B Queremos criticar O C Mas não queremos Olhar para nós Nós só achamos O erro No que está A nossa frente Não vemos o erro Que está Na nossa vida E Deus estava Falando ao meu coração Para a minha igreja Ser vencedora Para a minha igreja Vencer Nesses dias difíceis Tem que ter intimidade Comigo Tem que estar Diante da minha presença Tem que estar Diante da minha face Tem que estar Buscando A minha face A todo instante E a todo Momento Nós temos Que ter uma vida De oração Temos que ter Uma vida Separada Para Deus Talvez você Chega a dizer Sim pastor Mas eu não posso Ir na igreja Mas você tem A sua casa Você tem O seu quarto Você tem Um lugar De intimidade Para poder Falar com Deus Mas tem uma coisa Muitas das vezes Na nossa casa Nós não conseguimos Orar Nós dobramos O joelho Vemos a cama E vamos dormir Não suportamos Não aguentamos O peso do sono Nos rouba Mas Deus Quer que nós Nos levantemos Nessa última hora E colocamos Diante da presença Dele Para Deus Agir sobre a igreja Para Deus Batizar com o Espírito Santo Para Deus Renovar a sua vida Para Deus Fazer um milagre Na sua casa Na sua família Você tem que ter Intimidade Com Deus Você tem que ter Vida de altar Diante Da presença Deste Deus E eu quero Eu quero te convidar A estar de pé Eu quero orar Com você Nessa noite Eu queria que eu Isso é para mim Para você Nessa noite Pense nisso Olha para dentro De você Começa a analisar O seu dia Começa a analisar As palavras Que você tem falado E olha Se você tem sido justo Porque a Bíblia diz Que a oração De um justo Ela pode muito Se você é justo Milagre vai acontecer Se você é justo Curas vão acontecer Se você é justo Batismo com o Espírito Santo Vai acontecer Então querido Eu quero orar Com você agora Você vai pedir a Deus Para te mostrar Se tem algo Que te impede De chegar Diante do trono dele De ter intimidade Com ele Feche os seus olhos Fale com ele Neste momento Querido e eterno Deus Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Papai diante da tua presença E da tua face Nós estamos Nessa noite Aqui estamos Ó Pai Uma voz mansa Suave Ó Deus Estamos ouvindo Aquilo que o Senhor Tem falado Aos nossos corações Eu sei que a tua Tua presença é real Aqui neste lugar E as tui de como Manabashurikantalabashai Que tui amandagas tui de como Manabashurikantalabakantui Pai a tua igreja está diante dos teus olhos A tua igreja está diante da tua face Da tua presença O Senhor conhece o que está em cada coração O Senhor sabe o que está passando Sobre cada mente neste momento Alguns senhores estão refletindo Naquilo que o Senhor tem falado Outros estão dizendo Por que esta palavra? Por que dizer desta forma? Mas o Senhor conhece O Senhor sabe E como a tua presença é real Aqui nesta noite Como o Senhor se faz notório Em nosso meio Aonde tem o justo Senhor Faz ele ouvir a tua voz Faz ele sentir a tua presença Faz ele sentir a tua glória Sobre a sua vida Aonde tiver um Senhor Que ainda quer ter intimidade contigo Que quer andar diante da tua presença Da tua face Traz um renovo espiritual Sobre a vida dele Senhor Dá força Para aquele que está Decaído Senhor Para aquele que está sem ânimo Para aquele que já não consegue mais caminhar Para aquele que já não consegue mais andar Oh querido Espírito Santo Eu sei que o Senhor está aqui neste lugar Nós não precisamos forçar a tua presença Porque a tua presença é notória Eu já posso sentir Ouvir o Senhor falar Ao meu coração nesta noite Eu já posso sentir a tua presença Sobre a minha vida nesta noite Deus a tua igreja está diante de ti Senhor O teu povo está diante da tua face A tua palavra foi pregada A tua mensagem foi entregue nesta noite Meu Deus Usa a tua igreja nesses últimos dias Faça com que nós venhamos ter mais compromisso contigo Senhor Vemos ter uma vida no altar Diante da tua face Diante da tua face Pai é o que nós te pedimos nesta hora Certo da tua bênção E certo da tua vitória Em nome do Senhor Jesus Amém e amém Podemos ressentar Nós estaremos andando a escala E dando o término Nesta noite Amanhã ciclo de oração Porteiro de Acno Geraldo Coelho Terça-feira estudo bíblico Nós estaremos aqui no estudo bíblico Terça-feira passada Nós falamos sobre Lembrar do teu Criador Muitas pessoas que ouviram Mencionaram a respeito Do estudo que foi ministrado Na terça-feira Porteiro de Acno Arlino Quarta-feira Culto no Barracão Presbítero Reginaldo Gorete Pastor Carlos Indira Darcy Diácono Geraldo Coelho Geraldo da Rosa Presbítero Maciel Presbítero Galdino E Jeremias Quinta-feira Culto Público Na direção do Presbítero Márcio Porteiro Cooperador Jeremias Sexta-feira livre Sábado Ensaio com o Conjunto Vitorioso Às 18h30 E ensaio com os jovens Às 19h30 Domingo de 8h30 Às 10h Escola Bíblica Dominical Eu estarei lecionando Das crianças Irmã Indira Dos adolescentes Irmã Sidneia Porteiro de Acno Geraldo Coelho E à noite Culto do Conjunto Vitorioso Na direção do Presbítero Maciel Porteiro Cooperador Céu E a oração De 5 a 6 Continua As portas estão abertas Todos os dias De 5 a 6 Para você poder vir buscar A presença Do Senhor Vamos estar de pé Vamos estar orando Agradecendo a Deus Por mais uma oportunidade Que Ele tem nos concedido De estarmos Na presença Dele Todos precisam de oração Oremos ao Senhor Querido e eterno Deus Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Papai Diante da tua presença E da tua face Nós te louvamos Oh Deus Por tudo Somos gratos ao Senhor Por tudo que o Senhor Tem feito Pedimos ao Senhor Que continue com as tuas mãos Estendidas sobre nós Nos ajudando Segundo a tua graça Segundo o teu querer E a tua unção Pai Santo Deus bendito E poderoso É o que nós te pedimos Nesta hora E te agradecemos Em nome Do Senhor Jesus Amém E amém Jesus Quem não tomou a ceia Permanece que o presbítero Reginaldo Estará servindo a ceia Que a graça Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O imensurável Amor de Deus E a doce Incomparável Com a união Do Espírito Santo Repose sobre cada coração E nós dizemos Amém Graças a Deus